Registe a presença de todos os deputados aqui, a Beatriz, o sargento Rodrigues, o Luiz, o Cásso Soares, e agradeço a presença já antecipada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo, o regimento interno, do artigo 132, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da ordem do dia, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Sobre a mesa, o requerimento do justo deputado Cássio Soares, solicitando que seja apreciada em primeiro lugar o projeto de lei 2571-2001. Em votação ao requerimento, se os deputados com a prova, deputada Beatriz também, permaneça como se encontra, aprovado. Projeto de lei 2571-2021, primeiro turno, autoriza a isenção, durante a pandemia de Covid-19, do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias ICMS, incidentes sobre rações para cães e gatos. Então, isenção sobre essas rações. O autor é o deputado Oswaldo Lopes. O relator é o deputado Cássio Soares, com a palavra. Muito obrigado, presidente doutor Elita Arquínio. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2571-2021, de autoria do deputado Oswaldo Lopes, que autoriza a isenção, durante a pandemia de Covid-19, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS, incidentes sobre rações para cães e gatos. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídica, verificou que temos a competência para legislar sobre a matéria e não existe reserva de iniciativa privativa para o governador para apresentação de proposições. Entendeu a referida comissão que se trata de medida meritória e necessária no atual contexto da pandemia. Apresentou o substitutivo número 1, com vistas a adequá-lo à técnica legislativa e incorporar a matéria à Lei nº 23.631, de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em sua análise de mérito, concordou com a opinião exarada pela comissão que a precedeu, ressaltando que a pandemia de Covid-19 afetou os cidadãos de diversas formas, inclusive com o aumento do desemprego e a perda de renda das famílias, o que refletiu na menor disponibilidade financeira de tutores, ONGs e protetores independentes para alimentar os cães e os gatos sob sua tutela ou que estejam em situação de rua. Em audiência pública realizada pela aludida comissão para debater o aumento do abandono de animais durante a pandemia de Covid-19, foi apontado que a estimativa era de um aumento de 40% de cães e gatos nas ruas do município de Belo Horizonte. A redução temporária da carga tributária das rações de cães e gatos pode servir como apoio para tutores, ONGs e protetores independentes, reduzindo os custos da ração. Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, os quais competem a esta comissão analisar, temos algumas considerações a fazer. A primeira delas se refere à forma de proposição, que não traz determinações de ordem jurídica, tratando apenas de uma diretriz a ser observada em caráter excepcional, enquanto durar a pandemia de Covid-19. Assim, na hipótese de o Poder Executivo decidir implementar as medidas sugeridas, outros instrumentos deverão ser adotados em obediência à legislação em vigor. O segundo ponto a ser observado é que a concessão do benefício pretendido pelo projeto é necessária a autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAZ, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 24, de 1975. Os benefícios fiscais concedidos temporariamente em função da pandemia do Covid-19 tiveram autorização do CONFAS para sua concessão. Sendo assim, senhor presidente, em faça do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.571, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Na hora dos inscritos, inserce a discussão e em votação. Senhores deputados, e a deputada Beatriz presente também aqui, que aprovam este parecer permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de Lei nº 2.918, barra 2021, segundo turno. Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. O autor é o deputado Bernardo Mucida e o relator ilustre, o deputado Ulisses Gomes, com a palavra. Presidente, o parecer segundo turno do projeto de lei nº 2.918, de autoria do deputado Bernardo Mucida, do projeto de lei em epígrafe, altera a Lei nº 14.941. A proposição e análise tem por objetivo alterar a forma de tributação pelo ITCD, quando ocorrer a sobrepartilha de bens com o objetivo de atualizar o valor do imposto recolhido em relação à primeira partilha, da mesma forma que os bens anteriores partilhados são atualizados quando da realização da sobrepartilha. Pretende também manter o desconto aplicado ao valor do ITCD calculado na primeira partilha, nos casos em que os bens a serem sobrepartilhados não decorrerem de omissão dolosa ou falseamento de informações. A referida lei, o presidente, prevê o desconto de até 20% do valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de até 90 dias contados da abertura da sucessão, na hipótese de transmissão causa-mortes, e de até 50% do imposto devido, desde que recolhido pelo contribuinte antes da ação fiscal, na hipótese de doação cujo valor seja de até 90 mil ufengues. Esse desconto é mantido em caso de sobrepartilha, mas não alcança a hipótese de deceleração de bens, declaração de bens e direitos do tipo retificadora, apresentada à repartição fazendária, com o intuito de incluir novos bens ou direitos que não constaram na declaração inicial apresentada. No que se refere aos impactos financeiros e orçamentários, quais compete a nossa comissão avaliar, conforme nos manifestamos no primeiro turno, é importante observar que eles serão sentidos, pois existe uma receita sendo obtida pelo Estado de forma injusta há vários anos. A utilização da correção do valor total dos bens e direitos gera uma base de cálculo maior e, consequentemente, um valor de imposto ampliado, uma vez que parte dessa base de cálculo já teve seu imposto recolhido. Ele não deveria ser objeto de correção no ano seguinte, ou, então, o valor recolhido deveria ser corrigido na mesma intensidade. Isso amplia artificialmente a carga tributária do imposto, desconsiderando a correção do valor pago. Assim, não há que se pensar em desoneração fiscal com necessidade de observação das exigências da Lei Complementar nº 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o projeto apenas corrige um erro no processo de apuração do imposto, que levava a sua majoração indevida e onerava o contribuinte. O mesmo se aplica à extensão do desconto para a hipótese de declaração retificadora, cuja exclusão, sob a parte inicial informada, pelo fato de ter havido retificação da declaração, neste caso, cria um tratamento tributário desigual para esse contribuinte. Conclusão, Sr. Presidente. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 2.918 e 2.021, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, em cesse a discussão. Em votação, Srs. Deputados e a deputada Beatriz presentes, que estejam, de acordo com o parecer, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1.223, 2015, para primeiro turno, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O autor é o deputado Gustavo Aladars, e eu avoco a relatoria para a gente prosseguir, então, sobre esse projeto. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei nº 1.223, 2015, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto de lei, na fundamentação, o projeto de lei nº 1.223, de 2015, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista. Para tanto, dispõe sobre as diretrizes da política e estabelece que, da política de saúde, que, para o seu cumprimento, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado. Isso aqui me preocupa. Além disso, institui os direitos da pessoa com TEA, que é esse problema, entre os quais o direito a acompanhante especializado para aqueles que estudam em classes comuns de ensino regular em caso de comprovada necessidade. Na justificação do projeto, o autor argumenta que a proposição visa a implementação de políticas públicas para o tratamento adequado dos autistas, englobando desde a implantação do diagnóstico precoce até o encaminhamento de pessoas com autismo para tratamento específico, e que os benefícios são maiores quanto mais cedo se iniciam as intervenções. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvios de natureza jurídica, constitucional e legal que impeçam a tramitação do projeto de lei em exame nessa casa, e concluiu pela aprovação da matéria em sua forma original. Em análise de mérito, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ressaltou a importância da matéria e verificou que os dispositivos da proposição em análise estão em concordância com a Lei Federal nº 12.764, 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Especto Autista, e altera o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Contudo, apresentou o substitutivo nº 1, que aprimora as diretrizes da política e suprime os critérios utilizados para caracterizar a pessoa com transtorno de autista, por ponderar que os avanços científicos e sociais podem interferir nesses parâmetros. Ademais, fez adequações nos itens referentes aos direitos da pessoa com autismo e introduziu tópicos relevantes como aprendizagem ao longo da vida e acessibilidade. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a essa comissão analisar, verificamos que o projeto de lei original e o substitutivo nº 1 não criam despesa para o erário, visto que ambos reforçam os comandos da legislação federal. No entanto, por considerarmos que o substitutivo trouxe o projeto original a perfeiçoamento em relação ao mérito, entendemos que ele é a forma na qual a matéria merece prosperar nessa casa. Por fim, observamos que a nossa avaliação contida nesse parecer se aplica ao projeto de lei nº 1.472, de 2020, de autoria do deputado Alencar da Silveira, anexado a este em tela, por semelhança de objeto. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.223, 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer, não oradores inscritos, em votação, seus deputados, a deputada Beatriz, que aprovam este parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos suspender alguns minutos para providências aqui. O assessor do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O autor é o deputado Gil Pereira. O relator seria o deputado Zé Reis. Na sua ausência, nós distribuímos para o deputado Ulisses Gomes, que pergunto se tem condições de ler o seu parecer. Sim, presidente. Pois não. Com a palavra, iluso o deputado Ulisses Gomes. Parecer, primeiro turno do projeto de lei nº 2.343, de autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe dispõe, a proposição em exame dispõe que o Estado poderá, para fim de redução de perdas econômicas e financeiras sofridas pelo setor de promoção de eventos, isentar o segmento do pagamento de tributos, multas e demais encargos de mesma natureza, na via administrativa ou judicial, cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do decreto 47891, de março de 2020, dispensar esse setor econômico para fim de celebração de contrato com a administração pública, de comprovar o pagamento de tributos, cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do citado decreto, e estabelecer a possibilidade de extensão de tais medidas por dois anos, após o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19. Segundo o autor, o contexto atual impõe a adoção de medidas para atenuar os prejuízos dos estabelecimentos que tiveram suas atividades suspensas em decorrência da pandemia COVID-19, bem como para criar mecanismos de fomento para a retomada da economia no estado. Especificamente sobre o setor de promoção de eventos, o autor justifica as medidas propostas por ser este um dos mais prejudicados e por ele gerar muitos empregos, renda e desenvolvimento cultural. A Comissão de Constituição de Justiça, o presidente, destacou que o estado tem competência para legislar sobre direito tributário e que não há iniciativa privativa do governador nesse caso. Apontou que o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta da lei em sentido formal para concessão desses benefícios. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, por sua vez, lembrou que a Lei nº 23.801, que instituiu o Plano de Regularização e Discentivo à Retomada de Atividade Econômica do Estado, Recomeça Minas, previu um conjunto de medidas fiscais ao segmento de planejamento, organização e realização de eventos materializados em forma, em oferta de linhas de créditos especiais com exigência de contrapartidas sociais, entre as quais a manutenção dos empregos, avaliação da possibilidade de cessão de equipamentos públicos do Estado por meio de editais de ocupação subsidiados pelo Estado para a promoção de eventos, a redução de taxas estaduais no exercício de 2021 relativas às atividades do setor de eventos, além do plano de condições especiais para a quitação de créditos tributários do Estado. Do ponto de vista do que compete a esta comissão analisar, entendemos que as medidas propostas, propostas tanto na forma autorizativa prevista originalmente, quando também na forma das diretrizes estabelecidas nos dois substitutivos, não representam imediata renúncia fiscal. Deste modo, presidente, não há nada, neste momento, à imposição do atendimento dos pressupostos da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e do artigo 113 do Ato de Disponibilidades Condicionais Transitórias da Constituição da República, conforme já foi observado pela Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, a implementação efetiva dessas medidas, tais pressupostos deverão ser levadas em consideração. Concordamos, então, que o enfrentamento dos impactos econômicos negativos decorrentes da pandemia, especialmente nos setores mais afetados, é essencial para a recuperação da economia do Estado. Por isso mesmo, medidas com esse objetivo já foram aprovadas por esta Casa, como bem lembrou a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Consideramos, neste caso, acertada a forma encontrada pela Comissão Jurídica para assegurar a intenção do projeto e, ao mesmo tempo, atender os mandamentos constitucionais e legais, assim como concordamos com o aperfeiçoamento terminológico promovido pela Comissão que nos antecedeu, a fim de incorporar sugestão da emenda da deputada Beatriz Serqueira relativa ao abono de faltas aos serviços registradas durante a vigência da onda roxa do programa Minas Consciente, no âmbito da administração pública direta, autarquia e fundacional do Poder Executivo, apresentamos o substitutivo número 3, diante do exposto-presidente. Opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.343, na forma do substitutivo número 3, a seguir redigido. pela aprovação. Então, sobre a mesa, tem proposta de emenda número 1 da deputada Beatriz Serqueira, a qual deixo de receber, por ter sido incorporado no parecer do relator, conforme a leitura feita agora. Portanto, então, nós vamos colocar em votação o parecer, com o substitutivo número 1. Ah, em discussão o parecer. Não, fica à vontade, se quiser. Está bom. Então, em discussão o parecer. Não há orador inscrito, encerra-se a discussão. Em votação. Senhores deputados, e a deputada Beatriz, também presente, que aprova o parecer, permaneça como se encontram. Aprovado. Agora nós vamos apreciar o... O projeto de lei nº 2.385, barra 2021. Já vai só aprovando. Gente, é só um minutinho aqui. Vamos prestar atenção aqui, que tem o projeto de lei nº 2.385, barra 2021. O projeto de lei 2.814, barra 2021. E o projeto de lei 3.278, barra 2021. Eu solicito retirar de pauta, por falta de pressupostos regimentais. Indago aos senhores deputados e deputadas, se queiram fazer algumas considerações. Como não há, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.